Bicho maluco, beleza do lago do Amparo Já tô me preparando pro carnaval de Olinda De Pernambuco e do Recife onde sou Lua tão linda Lua, lua, lua de Olinda Diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Hermano, coa te fiai meu irmão Lásque Paris Ahahahahahah Ahahahah